Oi gente, Roberto Rino Biscaro aqui. Definitivamente a gente está na era da pós-verdade, onde qualquer coisa que aparece em vídeo no YouTube, ou enfim, em vídeo, vai ter alguém que acredita. Porque diz que tem serviço de streaming e até site que está listando o Howard's Mill, uma produção de 2021, é como um documentário. Tem mesmo jeito de documentário, mas é um mockumentary, que é uma paródia de um documentário. Aquilo que acontece lá não aconteceu, embora tenha sido provavelmente baseado em uma espécie de lenda urbana lá do século XIX, no estado do Tennessee, conta-se que um fazendeiro estava andando na sua propriedade, a mulher dele estava olhando, tinha gente perto, era uma propriedade plana, e de repente ele sumiu. As pessoas acharam que ele tinha caído num buraco, mas não. Ele desapareceu. David Lang chama. Se você digitar, acho que vai se encontrar. Não sei se em português, mas em inglês vai. L-A-N-G. Depois tem... E aí tem aquelas histórias conflitantes de lenda urbana, né? Diz que no lugar onde ele apareceu, o capim crescia copiosamente, mas os insetos evitavam de ir lá. Outras versões já dizem que em todo lugar tinha capim, menos no lugar onde ele desapareceu. Coincidentemente, tem uma história ficcional publicada sobre um cara proprietário de escravos, de um escritor mesmo, David Languages, que desaparece. Então, como isso é lá do século XIX, essas histórias devem ter se fundido para criar a lenda urbana, né? Inclusive, o escritor que escreveu essa história ficcional, né? Que pode ter dado origem à lenda urbana, ele mesmo acabou desaparecendo no México no começo do século XX. Mas diz que nos anos 50 do século XX, na década de 1950, um jornal publicou uma entrevista supostamente com a filha do David Languages. Mas registros do censo mostram que naquela região não havia uma família Languages. Então, também é uma lenda urbana que persiste. Provavelmente foi essa lenda urbana que deu origem ao filme Howard's Mill. Então, aquilo lá não é um documentário, é um mockumentary. Antes de continuar, mas é bom, né? Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Ele tem todo o jeitão de documentário. É assim, ó. Começa com o desaparecimento de uma moça, de uma mulher, da Emily. E o marido dela é o principal suspeito. Então, os documentaristas começam a... Documentaristas. Cineastas, né? Começam aí com a participação das pessoas da cidade de Springfield. Springfield realmente existe no estado do Tennessee. A população deu entrevistas para o suposto documentário, né? Mas era tudo roteirizado. Dessa Emily que desapareceu e, aos poucos, vai se desvendando, né? Perante os nossos olhos, outros desaparecimentos. Com suspeitas e tudo mais. Até que, enfim... Olha, ele cria um monte de curiosidade. Só que, no final das contas, ele não responde a todas as perguntas que ele coloca. Então, eu achei frustrante. Aí você pode falar, mas se essas coisas não aconteceram... Bom, então, já por ser mesmo uma lenda urbana, elas não teriam acontecido. E que poderia, pelo menos, ter me dado resposta para tudo. Vou fazer, talvez, uma sessão de spoiler. Não, vou fazer, sim. É uma sessão de spoilers, mas eu aviso. Decidi agora, no meio do vídeo, mas eu aviso. Tá no meio, não. Já está quase no fim. Eu já vi outros mockumentaries. Eu resenhei aqui um, acho que, terror, terror under high sun. Eu vou ver se eu procuro e coloco nos comentários do vídeo. Nos comentários, não. Na sessão de descrição do vídeo. Que também é um mockumentary, mas eu achei muito mais legal. Até porque dá uma certa respostinha, tudo. Agora, esse, eu achei que fica devendo, né? Ele criou expectativas em mim e não deu a resposta, ou pelo menos o que eu esperava. Todas as respostas. Então, eu me senti, mesmo sabendo que era um mockumentary, eu senti que eu perdi meu tempo. Eu só vi um monte de gente falando, bem falantes e bem falado e bem produzido. Mas que, no final das contas, eu fiquei, ah, tá. Né? Então, esse, pra mim, não valeu. A sessão de spoilers. Aí, mas agora eu vou contar qual é a do mockumentary, tá? Então, se você quer arriscar pra ver se você gosta, de repente, é o teu gênero de filme. Tem gente que curte, né? Eu é que esse não consegui curtir, porque eu vou falar o que que é. Na verdade, envolve... Porque aí a gente vai descobrindo que duas menininhas desapareceram. Só que depois os esqueletos delas são encontrados. E aí, então, a gente aprende que, na verdade, aquilo lá parece ser um portal do tempo, né? Um portal temporal. E as pessoas desaparecem, mas elas reaparecem dez anos depois, ou um tanto de tempo depois, no local em que elas desapareceram. Só que, por exemplo, as duas menininhas que são citadas no mockumentary tiveram o azar de reaparecer no lugar onde elas desapareceram. Só que esse lugar está modificado e elas morrerem. Uma das menininhas reapareceu, só que tinha um lago no lugar onde ela desapareceu. Então, ela morreu afogada. A outra menininha, quando reapareceu, tinha uma parede que havia sido construída pelo louco da cidade lá, pelo bobo da aldeia, né? Que é um filme, isso é um termo, tá, pessoal? The Village Fool. Isso é um termo que existe em inglês. E aí, ele tinha construído uma parede no lugar onde ela desapareceu. Então, ela morreu de fome, de lá dentro. Só que eles falam, a Emily, por exemplo, o cara fala, ah, eu vou ficar esperando. Daqui a dez anos, pode ser que ela apareça. Eu falei, ah... E sem contar que eles citam, por exemplo, uns negócios dos guardiães. Eu queria ver o que são esses guardiães. Não falou. Então, eu achei muito fraco esse, né? Ele me criou tesão, mas ele não satisfez, sabe? Assim, teaser. E eu não gostei muito por causa disso. Para treinar inglês, eu achei super legal, né? Eu vi sem legenda, tudo. No inglês, eu achei claro. Mas, puxa, tem tantas outras formas de treinar inglês. Assistindo séries melhores ou coisas melhores. Eu não achei que valeu a pena ver Howard's meu, tá? Embora eu tenha até o fim, porque eu falei, de repente eles dão uma resposta. E se você decidir, mesmo assim, assistir... A gente vai ter falado isso antes dos... Ah, antes. Não desliga assim que os créditos começarem a rolar. Depois aparece uma imagem. Já que eu estou na sessão de spoilers, né? Depois dos créditos, você tem lá... Porque eles instalaram três câmeras, né? Uma menininha com um bebê, o negócio reaparece. Pum! Como se fosse... Voltou para o lugar. Só que esse teve sorte, né? Voltou no pasto lá, então provavelmente não vai morrer. A não ser que seja atropelado. Na estrada vira roadkill. Aí o Wayne pegaria, né? E o emprego dele era catar coisas mortas na estrada. Não. Não, não, não. Tchau.